Olho d'água chorando Livre e legio da ilha, ilha mina de água Água tão cristalina com o cristal dessas águas Me lembrei do teu choro Choro bravo da terra Terra, sil, sil, da terra, lagoa, do mar Terra explica teu choro Terra explica teu choro Ponta da areia Ponta da areia Olho d'água bem te vi Um bar meu boi É povo, é festa, é Brasil Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Um bar meu boi É povo, é festa, é Brasil Terra explica teu choro Terra explica teu choro Terra explica teu choro Ponta da areia Olho d'água bem te vi Um bar meu boi É povo, é festa, é Brasil Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água bem te vi Um bar meu boi É povo, é festa, é Brasil Ponta da areia Olho d'água bem te vi Ponta da areia Olho d'água O que é o que é o que é?